A ex-integrante da Repop Reino se encontrou aqui. Ex-integrantes que ajudaram a banda a construir a banda durante 15 anos. E a gente representa o sangue de todos vocês, queridos. E também as ordens que vieram de longe. Peservas, Aracaju, Necrose, Campina Grande, Lepra, Zona Metropolitana. Epocop Reino, Campina Grande, Lepra, Zona Metropolitana. Boa noite, Campina Grande, Lepra, Zona Metropolitana. Peservas, Aracaju! Peservas, Aracaju! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.